A vida é um presente, saber viver é dom Aprender, ensinar, perdoar e saber pedir perdão É um pingo no oceano, na praia um grão de areia Vai passar essa vida sem ao menos você perceber Eu só quero é ser feliz e viver bem Ter amor pra partilhar, não importa quem Fugaz como um relâmpago, veloz como uma luz Vai passar essa vida e eu, o que eu deixei A vida é um presente, saber viver é dom Aprender, ensinar, perdoar e saber pedir perdão É um pingo no oceano, na praia um grão de areia Vai passar essa vida sem ao menos você perceber Eu só quero é ser feliz e viver bem Ter amor pra partilhar, não importa quem Fugaz como um relâmpago, veloz como uma luz Vai passar essa vida e eu, o que eu deixei Vai passar essa vida e eu, o que eu deixei Vai passar essa vida e eu, o que eu deixei Vai passar essa vida e eu, o que eu deixei